O esporte está de volta à Taça Libertadores da América. E a bagatina foi garantida com um título e uma festa do tamanho da alegria dos rubro-negros de Pernambuco. A multiplicação de fitas. Rinaldo, o pagador de promessas, se antecipou. Tenho a certeza que ele vai ganhar, por isso que eu já ganhei o pessoal. A mesma certeza iluminava os rubro-negros. Uma torcida acostumada a dar show. Durante toda a Copa do Brasil, os rubro-negros lotaram as arquibancadas da Ilha do Retiro. E aqui não viram o esporte perder nem o jogo. A decisão do título aconteceu em casa. Não poderia haver melhor vantagem do que essa. O escritor Ariano Suassuna respirou fundo. Virgem Maria O esporte não pode recuar. Não pode recuar. Ariano foi um dos 34 mil que testemunharam a história sendo escrita na ilha. Depois de 19 edições da Copa do Brasil, uma equipe do Nordeste levantou a Taça pela primeira vez. Torcedores nas alturas E a torcida do esporte não se cansa de comemorar o título. A cidade do Recife amanheceu rubro-negra. No alto do prédio, uma grande bandeira rubro-negra saudava a vitória de ontem. Nas proximidades da Ilha do Retiro, torcedores desfilam orgulhosos com a camisa do time do coração. O vendedor de bandeiras e camisas, desde ontem, não para de trabalhar. A expectativa é não ter mercadoria para suprir a torcida do esporte. Em frente à sede do esporte, o que mais se ouviu hoje foram as buzinas entoando o casá-casá. O pai trouxe o filho pequeno na bicicleta para participar da festa. No centro do Recife, as camisas do esporte também estão por toda parte. O torcedor faz questão de mostrar a paixão pelo clube. Leia as manchetes dos jornais que destacam o título. Na bicicleta, este outro torcedor contou que ontem não pôde soltar a voz. Minha criança tem 4 anos de idade e a mulher não deixava eu gritar. Está gritando agora? Está gritando agora e estava preso no meu coração. Aí eu digo, vou para o centro da cidade, que eu não gostei de falar.